Pra você que tá procurando games de PS3, PS4 ou Xbox One em mídia digital, eu te apresento a Izag Games. Link na descrição, se for fechar uma compra não esquece de utilizar o cupom NANDULEC. Ao finalizar a sua compra é só digitar lá NANDULEC que você ainda vai ganhar um desconto. Izag Games, primeiro link da descrição. Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PS 2019, nosso rumo a estrelato. E é o seguinte, manos, hoje pode ser o nosso último episódio aqui com a camisa do Flamengo. Mas já, já mano, já tá acabando essa bagaça aqui, o negócio tá indo rápido. Porque é o seguinte, são só 6 meses né, pra quem acompanha aí tá ligado que é só 6 meses de empréstimo. A gente é jogador do Borussia e tá emprestado pro Flamengo num período curto de 6 meses. Só pra terminar o Campeonato Brasileiro pro Flamengo. A minha intenção era jogar Libertadores e Mundial com o Flamengo. Porém o Flamengo já foi eliminado. Quando eu assinava o meu contrato, aí eu cheguei né, eu tive uma pequena contusão. Fiquei um jogo fora, dois jogos fora. E o Flamengo foi eliminado pelo Santos, mano, meu ex-time. Então você vê, Nandão é muito azarado, velho. É muita falta de sorte. Eu cheguei pra jogar Libertadores e o time foi eliminado. Ah, aí é pra acabar. Mas enfim, o Campeonato Brasileiro, a gente tá com 6 pontos na frente do segundo colocado. Faltam apenas 8 rodadas pra acabar. E eu vim pra ajudar o Flamengo a ser campeão brasileiro. Levantar a minha segunda taça de campeão brasileiro. E uma missãozinha que eu tô tentando, que eu acho que é muito difícil. Que é ser artilheiro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Cebolinha tem 12 gols. O Eric tem 13. O Gabigol, que joga comigo. Inclusive é meu parceiro de ataque. A gente tá se dando muito bem. Também tem 13. O Nandão tem só 5. Então faltam 7 gols. A minha missão é, faltando 9 rodadas pra acabar o Campeonato Brasileiro. Fazer 9 gols. E chegar à marca de 15 gols. É isso? 14 gols, né? É passar o Gabigol. Na verdade, a minha meta que eu coloquei aqui era de fazer 15 gols até o final do campeonato. E eu vou tentar, com todas as minhas forças, tentar ser artilheiro desse Campeonato Brasileiro. Chegando na metade, mano. Isso é muito louco, hein? Então vamos lá, rapaziada. Os jogos que tem hoje é. Tem o Bahia. Tem o Botafogo, olha, clássico, hein? Tem o Grêmio. Cruzeiro. Mano, é só time grande hoje, velho. E o Corinthians, rapaz. Meu Corinthians. Eu falo Corinthians porque eu sou corintiano, né? Já me declarei muitas vezes aqui. Todo mundo sabe. Eu não escondo de ninguém que meu time que eu torço é Corinthians. E, inclusive, eu falei no episódio passado que eu poderia, talvez, encerrar minha carreira no Corinthians. Porque é um time que eu tenho muita vontade de passar. Não joguei no Corinthians desde o PES 2018. Eu não jogo no Corinthians, mano. A última vez que eu joguei no Corinthians foi no PES 2017. Então é um time que eu tenho muita vontade de passar e jogar no Rumo Estrelato, né? Meu time nunca me mandou proposta. Mas eu tenho a fé que até o final da nossa carreira, um dia, a gente vai jogar pelo Corinthians. Fechou? Só que, claro, a gente tem aqui o Atlético Paranense ainda. Fluminense, Chapecoense. E o último jogo vai ser contra o Vasco, mano. Vai ser um Vasco e Flamengo no último jogo do Brasileirão. A gente pode ser campeão brasileiro em cima do Vasco. Olha isso. Ia ser sensacional. Ia marcar o nosso nome na história. Então, bora começar as partidas de hoje. Tentar meter o máximo de gols possível porque o Nandão tem que ser artilheiro. O primeiro é o Bahia. Hoje tá jogando um camisa 19 do Flamengo. Ele tá o do Reinier. Acho que é assim que fala. É Reinier. Sei lá como é que pronuncia o nome dele. Mas, enfim. Pra vocês sabem quem é, né? Moleque da base. Joga muita bola. Hoje ele tá jogando. Gabigol hoje tá no banco. Opa, boa, boa, boa. Tomou a bola. O Clebinho. É nóis, hein? A Rascaeta também tá jogando. Olha esse passe top, top. O Reinier já se apresentou no meio. Olha aí o passando, hein, Reinier. Cavou bonito, mano. A Rascaeta capricha. Tocou de cabeça o goleiro. O goleiro tá parecendo o Patrick do Bob Esponja. Todo rosinha. Tá ligado? Patrick estrela. E hoje tá um time mais defensivo, o time do Flamengo, né? Não tá nem Gabigol, nem Vitinho, nem Bruno Henrique. Eu não sei se o Bruno Henrique tá. Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o time, ó. Sei que tá bem defensivo. Tá Rascaeta, o Bruno Henrique tá. Mas tá Rascaeta e Reinier, né? Aqui geralmente vem o Gabigol. Não sei porque o Gabigol não tá jogando hoje. Mas se ele não tá jogando, é uma chance muito boa pra mim. Fazer gol pra caramba e passar ele. Ele é o artilheiro do campeonato. Pai, a gente é amigo e tudo. Mas, mano, se eu puder passar ele na artilharia é melhor ainda. Olha, o Nandão fez linda jogada. Vou partir pro cruzamento. Pra ver se soba lá dentro. Ah, mano. Até rimou, né? Ver se soba lá dentro. Lança, filho. Lança. Lançamento. Chegou de nós. 36 minutos. Vamos lá, Nandão. Aproveita que o Gabigol não tá, filho. Mete gol e vamos ser artilheiro desse trem. Esse passe lindo. Tabelinha, Bruno Henrique. Deixou. É agora, é agora. Essa bola, Arrascaeta caiu no Nandão. Dominando o peito. O goleiro fez a defesa em cima na hora, velho. Não tinha como eu fazer, mano. Eu não tava enxergando o goleiro. Eu sabia que ele vinha pra cima. Mas aí eu tentei. Não deu bom, não. Passou, ó. Toma, toma, Bruno Henrique. Vamos. Bruno Henrique hoje tá meio sumidão. Já tamo no segundo tempo. Foi levando, deixou comigo. Vai, Bruno Henrique. É nóis. Faz aquela jogada ali na de fundo. Só ele sabe. Olha o cruzamento. Quase perfeito. Eu já ia falar que é perfeito, mas foi quase. Ia dar certo no Arrascaeta. Calma, Mandão. Dominei. Esperei. Vamos. Passei o pé. O Bruno Henrique não passou. Demorou pra passar. E agora a jogada. Arrascaeta. Muito fraca, Arrascaeta. Ai, velho. Saudades do Gabigol, hein. Eu e o Gabigol joga bem junto, cara. Ele sabe exatamente o que eu faço. Vamos. E agora, Arrascaeta. Lançamento. Vem pra área, meu querido. Vem pra área. Lançamento pra trás. E agora bateu. Ela passou em cima da linha, mano. E não vai pro gol. Ô, trem, viu. Olha a falta de sorte. Jogadaça do Renier. Tocou pra Arrascaeta. Arrascaeta conseguiu o passe pra mim. Só que aí, quando eu tirei do goleiro, eu tirei demais. Não consegui, mano. Não consegui. Já estamos no segundo tempo. E eu não estou conseguindo aproveitar a oportunidade de jogar sem o Gabigol, tá ligado? Porque o Gabigol é muito monstro e tal. Agora há pouco eu estava falando dele. Mas, cara, se ele não jogar e não fazer gol, é bom pra mim que eu consigo tentar ser artilheiro, né? Estamos muito longe ainda, mas dá pra tentar. A esperança é a última que morre. Eu já fui artilheiro dessa bagaça, desse campeonato uma vez, né? Mas está difícil, mano. Por enquanto, nada. Bom passe. Consegui limpar. Limpei mais um. Nossa senhora, mano. Que toco, velho. Tomei um toco aqui desesperador, hein? Toma amarelo. Ficou, foi barato. Vem, viu, fião? Ó, primeiro limpeu o primeiro. Primeiro limpeu. Primeiro fica bom, né? Olha isso. Nossa, mano. Tomei um tocão gigante aqui no meio do dedão do Inhão. Vambora. Tem o Gregory, tomou amarelo. Foi ele que me deu essa pancada aí que desnorteou eu. Falta 4 mil pra acabar o jogo, gente. Vamos pra cima. Bruno Henrique. Tá com ela. Não é o Bruno Henrique esse maluco não, mas é bom. Ó, pega. Nossa senhora. Que jogada, que passe. Ah, não, velho. Nandão deu um passe de letra que eu vou falar pra você. Isso aqui é coisa de gênio. Bruno Henrique não aproveitou. Toca aqui pra mim, aqui, ó. Isso. Calma, Nandão. Deixei. Quiquei. Essa bola é só fazer o gol, filho. Ah, Vitinho. Não perde a chance. Vai acabar o jogo, mano. A gente vai empatar com o Bahia, gente. A gente tem que ser campeão. A gente não sabe. Olha aí só. Isso é louco. Dois toques bons. A bola bateu no bumbum do maluco ali. Quase entrou. Vamos lá. Vem bola, vem bola. Cruzamento pra área. Partiu. Ah, o maluco tocou baixo. Rola pra nós. Aí não. Aí não. E você quebrou todo o ataque do time. Ah. 0x0 com o Bahia, mano. O Flamengo foi muito ruim hoje. O Rascaeta pela esquerda, pela direita, não funcionou. O Rascaeta tem jogado na esquerda, no meio. Principalmente no meio. Isso de falta do meu parça Gabigol. Não consegui fazer gol. Então vamos avançar. Rapaziada, meu primeiro grande clássico, né? Com a camisa do Flamengo. Jogar contra o Botafogo. Eu não tinha jogado nem contra o Vasco, nem contra o Fluminense ainda. Agora eu vou pegar o Botafogo e... É o Maraca, moleque. Não sei se não é no estádio do Botafogo. Nossa, nem vi, mano. Qual estádio que é. E o Gabigol tá machucado, gente. Eu acho que ele tá machucado. Por isso que ele não entrou. Nem no jogo passado, nem nesse. Então, por enquanto, nada de Gabigol. Não sei se vai ficar muito tempo parado ou não. Só sei que o Nandão precisa representar a quebrada, mano. Precisa representar a quebrada sem Gabigol. O jogador é nóis. Vamos, Nandão. Vamos. Vai. Nossa senhora. Só não pode eu machucar também. Imagina. É muita falta de sorte. Everton Ribeiro tá jogando. Golaço, mano. Pena que a minha placa não gravou, rapaziada. Olha o goleirão do Botafogo aí. Cara, pega esse chute pro gol agora. Mano, minha placa parou de gravar bem na hora. Olha esse gol, molecada. Gabigol não tá jogando, né? Tá contundido. Mas aí, Nandão, assuma a responsa. Olha esse golaço contra o Botafogo de canhota. Uma porrada pro gol. Olha a tabelinha. Arrascaeta. Olha o Bruno Henrique. De cabeça o zagueirão. Camisa 3 do Botafogo. Ficou perdidinho. Caramba, velho. Pena que minha placa não gravou no momento do gol. Mas ainda deu pra ver o replay. Então tá aí, Nandão. Nando Costa. Se não tem Gabigol, né? Tem Nando Costa. Artilheiro do Flamengo ali. Agora, mano, quem que é o outro que tem 7? Eu não sei se o Bruno Henrique tem 7. Eu sei que tem um jogador do Flamengo que tem 7 gols. O Everton Ribeiro tem 5. Eu já passei o Everton Ribeiro. Esse é meu gol de número 6. Nandão vai ser artilheiro desse campeonato ainda, hein? Escreve o que eu tô falando, mano. O Gabigol tá fora. Infelizmente, eu não queria que ele se machucasse. Mas tá fora. Cara, se machucou e... E fazer o quê? Eu não sei se ele vai ficar muito tempo. Acho que ele volta já na próxima rodada. Mas por enquanto, velho. Vamos aproveitando, né? Enquanto o Bahia não conseguiu fazer gol. Se tivesse feito, já era mais gols, né? Esse é o gol de número 6. Vamos em busca do número 7. E aí... Chegamos quase na metade do meu objetivo. O objetivo sempre foi fazer 15, né? Eu falei pra vocês desde o início. Essa bola vai, Nandão. Tentei passar, passei. Quase passei. Difícil demais dar esse gibrezinho curto nos caras. E conseguir passar. 23 do primeiro tempo. Já tamo a 0 em cima do fogão. Meu primeiro clássico, né? Eu não joguei contra o Fluminense, nem Vasco ainda. Mas esse é o primeiro... Ai, ai, ai. Meu Deus, mano. Quase o escarimpata, velho. E o Eric é um dos artilheiros do campeonato. Jogador do Botafogo. Aí o atacante ali, ó. Ele tem 13 gols também, mano. É, briga de atilharia aqui é gigante. Olha isso. Sozinho ele conseguiu errar. Errou, né, mano? Esse é um gol errado, querendo ou não, né? Vamos, passei. Vamos, vamos. O Willian Arão tá jogando hoje. Olha o Everton Ribeiro, como é rápido. Você é louca. Rascaeta. Vai passar Bruno Henrique. Vamos, Bruno Henrique. Deixei pra ele. Deixa pra mim de volta. De 3D do bonito. Olha a tabela do Flamengo, cara. Tamo jogando bem. Nossa senhora, o toque do Nandão. Genial. Essa bola na frente. Bruno Henrique dominou. Tentou calcanhar. Calma. Volta pra trás. Nossa senhora, a bola vai sobrar. Jesus amado. Tamo jogando bem, mano. Tabelinha bonita. Só no tapa. Só pim, pam, pum, bonito. Funcionando. Isso, 36 minutos. Tamo indo pra cima. Nossa senhora, o Eric ali. A Eric quer ser artilheiro também. Tá brigando. Aqui também nós desarmamos. Nós também sabemos da pancada. Pega. Toma esse passe. Lindo. Jogadaça. Arrascaeta. Everton Ribeiro. Toca pro Nandão. Toca pro Nandão. Essa bola saiu um pouquinho de controle. Calma. Deixa eu cortar. Cortei. Trouxe pra boa. Bateu em cima do zagueiro. Não tinha como tocar. Não tinha como fazer muita coisa. Eu cortei e tentei com a canhota. Ela ia pro gol. Vamos ver se ia pro gol. O Everton Ribeiro se incomodou um pouco. Se atrapalhou um pouco. E aí, ó. O corte, ó. Ó. Nossa, mano. Acho que ela ia pro gol, hein. O Everton Ribeiro tocou pra mim. Eu dominei. Tentei. Nossa senhora. Tá difícil, hein, mano. Esse cara tá descendo a lenha em nós. Aí, Bruno Henrique. Bota eu pra correr. Boa, boa. Passou o Vitinho do lado. Vai, Vitinho. Vamos, Vitinho. Eu sei. Lindo. Jogadaça. Tabelinha ali. Andando na direita. Na trave. Aí não dá, mano. Não, cara. Aí é sacanagem. Meu Deus. Eu fiz certinho. A bola foi na trave. Everton Ribeiro. Vamos, Randão. Fez o giro. Toquei. É nóis. Olha aí. Dominou. O que que deu? Tava impedido, juiz? Ah, velho. É incrível, mano. Acertei a trave. Tô acreditando nisso. É, rapaziada. Quem não faz leva tá lá. E é gol logo do cara que é artilheiro. O Eric, mano. Podia ser de qualquer um. Gol menos dele, velho. Ele agora vai pra 14 gols ou 13. Ah, ele tá com 13, 14 gols. Agora é um dos artilheiros do campeonato. Empata o jogo. E eu perdi o gol. Acertei a trave. Olha lá o que que deu. Tá vendo? Quem não faz leva. Botafogo empata no golaço, hein? Nossa. Tirou com a esquerda. Eu como se... Ô, louco, mano. Que isso, rapaziada. Como que vocês deixam a zagueiraiada? Ó. Toquezinho do camisa 5. Ajeitou. Zagueirão bobeou demais. Meu Deus do céu. É um a um. Finalzinho do jogo. Ai, velho. Mais um empate. Não teve jeito, mano. Um empate. Um empate no clássico. Mais um empate pro Flamengo. E a gente começa a correr risco de perder o campeonato brasileiro. Porque o Inter vai encostando. Vamos ver como é que ficou a classificação. Cara. Então, torcer... Ó. O Palmeiras ganhou do Grêmio. O Palmeiras tá encostando, hein? Nossa, mano. É. A nossa sorte é que o Palmeiras tá bem longe. E o Inter também anda perdendo ultimamente. Então, a sorte é essa. Mas, ó. Não tem 11 jogos com a camisa do Flamengo. 6 gols e 2 assistências. E esse último gol que eu fiz quando o Botafogo... Foi meu gol de número 100. Eu tinha esquecido de falar. Mas faltava só 2 gols. E... Conseguimos, mano. Conseguimos chegar ao gol de número 100 na carreira. Né? Uma história bacana aí no futebol. Com apenas 20 anos. Temos 100 gols. Será que nesse rumo a estrelato um dia a gente vai chegar a mil gols? Não sei, mano. Não sei. Só o tempo dirá. Mas agora o foco é aqui ser campeão desses brasileiros. Faltam apenas 7 rodadas. E o jogo agora é contra o Grêmio, velho. É só jogo grande, irmão. Partiu. Bora pra cima deles. Porque, mano. Depois tem um cruzeiro ainda. Gente, é só jogão. E, ó. O Eric foi pra 14 gols. O Eric foi pra 14, mano. Vai ser difícil pegar ele na... Acho que a cartilharia não dá mais pro Nandão, velho. Caramba, o jogo do Grêmio. Jogo difícil, hein. Só que o Grêmio também... O Grêmio pode não jogar tão bem. Porque quem tá disputando o título com nós é o Inter. Se por acaso o Grêmio ganhar de nós, ele vai tá ajudando o Inter. A torcida pede pro Grêmio entregar numa situação dessa, né. Mas eu não acredito nisso. Eu tenho que jogar bola. Vai vir bola pra nós. Vamos ver a bola rolada pra trás. Nandão na direita. É só tirar. O goleiro tirou com as pontinhas. Boa. Bolão, Nandão. Tentar partir pro contra-ataque. Vai passar alguém na ponta. Boa bola. Olha o Gabigol. Devolveu. Cortou, Nandão. Segurou. Trouxe pra boa. Bateu. Ah, velho. Ah, rapaziada. Eu tô tão nervoso, cara. Tô nervoso pra ser campeão brasileiro pro Flamengo que... Eu tô perdendo muito gol, velho. Tô perdendo muito gol nos últimos jogos. Ó, trouxe pra canhota sozinho. Ninguém passou também pra poder tocar. Mas... Nandão perdeu um gol. Não podia perder. Não podia perder. Nossa, manos. Um a zero pro Grêmio, hein. Caramba. Olha o Grêmio ajudando o Inter, velho. O Grêmio tá ajudando o Internacional com esse gol. Felipe viseu um a zero. A gente tava a seis pontos... A cinco pontos do Inter. Se a gente perder esse jogo, continuar perdendo... Vai pra atida três. Fica dois pontos só a diferença. Ai, ai, ai. Flamengo, Flamengo. Tá começando a me dar medo, cara. Começando a me dar medo, hein. Será que a gente vai ficar no cheirinho? Não, não, não. Não é possível. Ó, o Cebolinha... Nossa, o Cebolinha encheu o pé. Foi o Cebolinha ou foi o Luan? Acho que foi o Luan que encheu o pé. E aí no rebote, ela só... Olha o Grêmio como toca a bola bem. O Grêmio joga muito bem na frente, né. O time treinado pra jogar o Gaúcho. O time muito bem ofensivamente. Ó, e o goleirão também se formou pra dentro. Meu Deus do céu. Gol do Grêmio. Um a zero pros caras ainda no primeiro tempo. Nandão e Gabigol têm que decidir hoje. Meu Deus, dois a zero o Grêmio. Olha o Flamengo tomando um cacete do Grêmio. Manos do céu. O campeonato começa... Olha o Viseu, ó. Encheu o pé no rebote Alisson. A defesa do Flamengo. Tá um bumba, meu boi, viu. Tá feio o negócio. Tá ruim demais. Tá ruim demais. A gente vai perder esse campeonato, gente. Acorda. A bola não passa da zaga. Só dá o Grêmio, Grêmio. A gente não consegue. Eu e o Gabigol nós é atacante. Mas não consegue levar o time nas costas inteiras, tá ligado? Tá difícil, rapaziada. A bola não chega de nós, mano. Não chega. Vamos lá. Olha lá, ó. Tá vendo? A bola chega ali e para. E volta. E é do Grêmio. Muito difícil a gente ter chance de um ataque. Só dá Grêmio no jogo. E aí fica complicado esse campeonato, hein. Vamos, vamos. Gabigol. Vai agora, Gabigol. Nossa chance. Não deixa sair não, velho. Isso. Se dispersou. Evitou a saída. Deu toque pra quem vem dominando o peito. Um trem. Aí não pode, meu querido. Aí não pode. Quem que é esse? Renier, né? Foi o Renier. Olha o Gabigol, velho. Correu igual um louco. Conseguiu. Eu consegui o toque perfeito. Dominou. Deu um beijinho na bola. E aí fez esse negócio que vocês estão vendo. Ô, meu Deus do céu. E muita chuva aqui no Maracanã. Saiu a rascaeta em Tovitinho. Agora vamos velocidade. Vamos pra cima. Vamos contra o 2x0 com 70 minutos. A vaca já tá quase toda bubrejo. Mas ainda eu acredito. E o Gabigol, vamos lá. Vamos lá. Ó, tabelinha. Linda. Devolve. Vamos. Ê, meu juiz. Não dá nada não. Eu tô de pé. Não quebrou. Tá bom. Toca pra nós, Renier. Olha a bola rolada pro Nandão na direita. Vamos, velho. Depois de tomar a pancada absurda. No uniforme tá cheio de lama. A gente tá apanhando. A gente tá correndo. A gente tá se dedicando. Vamos, vamos. Bola debaixo do braço. Bola no meio de campo. Vamos que dá. Pelo menos um pontinho. Vamos conquistar nesse trem. Tá aí, Nando Costa. Olha a pancada que eu tomei do Kahneman. Foi o Kahneman. Meu Deus do céu. Que porrada. E a bola do Renier, hein? Renier joga muito. Quase que eu não chego. Mas eu consegui. Tá lá. E agora, bola no meio do braço. Bola debaixo do braço. Bola no meio do campo. Vamos lá, mano. Vamos pro empate. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, eu acredito. E é isso aí. Mostrando. Olha isso. Cheguei escorregando. Você viu a chuteira cheia de barro? Que da hora. Cheia de barro. Chuteira de todo mundo. E agora vai sair o Gabigol. Entrou o Everton Ribeiro. Eu não tiraria o Gabigol. Mas tudo bem. Falta poucos minutos. Tomara que dê certo. Mano, falta 15 minutinhos pra acabar, velho. Vambora. Lançamentão do Renier. Muito bom. Muito bom. Vamos ver. Posição tá legal. Posição tá legal. É só tirar do goleiro. A gente decide, mano. A gente decide. Dá bom é um ataque que nós decidimos o jogo. Dois gols grandão. Pra cima do Grêmio. Pra decidir. Pra empatar. E dá tempo de virar, hein. Dá tempo de virar. Dá pra virar igual esse mortal que nós deu aí, ó. Vamos virar o jogo. Tá aí. Eu achei que tava impedido. Por isso que eu nem animei muito. Na hora que eu me deu minha bola, eu olhei e falei, ué. Não aconteceu nada. Olhei pro Bandeirinha. A Bandeirinha tava normal. Falei, então eu vou só tirar do goleiro. Olha o toque do Renier, mano. Eu achei que tava impedido. Não tava. Corremos demais. Aceleramos. E aí na perna direita, sem chance pro goleiro. Eu toquei forte e ao mesmo tempo colocado. Mano, aqui é o jeito. Olha isso. Olha o tapa do Renier na bola, ó. De perna. Como que eu não tava impedido? Isso que eu não entendi. Eu corri muito. Corri muito e aí eu... Só que eu achei que tava. Mesmo assim, falei, ah, vou lá pegar a bola. Vai que não tá, né. E não tava. Tá lá. Dois gols do Nandão no Maracanã. Esse é o jogo pra falar, não. Realmente o Nando Costa agora tá fazendo diferença com o Flamengo. Mano, a partir desse jogo, vamos jogar o dobro do que a gente vinha jogando. A gente não tá jogando tão bem no Flamengo desde quando ele chegou. A realidade é essa. A gente não tá voando. Gol todo jogo. Não. Ainda não. Mas a partir desse jogo aqui, mano. Tô sentindo. Tô sentindo que agora que o negócio vai deslanchar. Nando Costa vai voar nesse restinho de campeonato do Flamengo e vai dar a taça pro Mengão, moleque. Vambora. Vambora. Falta quatro minutos se a gente conseguisse uma bola pra tentar virar o jogo. Quase que eu alcanço. Vamos, gente. Vem, Flamengo. Vem pra cima. Vamo pra frente. Maracanã lotado esperando uma virada. Ai, ai, ai. O problema é lá. O problema é lateral. A lateral do Flamengo é muito fraca, mano. É muito ruim. Pra frente, pra frente. Lança. Isso. Vamos. Falta dois minutos. Vem, gente. Vamo pra frente. Ah, a juíza acabou. Mas tá bom, mano. Pra quem tava perdendo de 2x0 aos 30 do segundo tempo, conseguimos virar. E bacana. Conseguimos. Mas não pode deixar escapar mais vitória, não, velho. É vários empates seguidos já que o Flamengo tá tendo. Tamo bobeando, hein. Olha isso, mano. Ainda bem que o Inter só empatou também. O Inter também não ganha. O Inter só empata. E o Fluminense passou o Palmeiras. Mas a realidade é que os outros times tão fazendo uma força danada pra não ganhar, né. Então nós temos muita sorte, velho. E, cara, a gente segue aqui tentando a nossa saga de artilharia, né. Com os dois gols ali eu consegui chegar aqui, viu. Ó, vamo dar mais uma olhada rapidinho. Em fundo da competição. Brasil, Brasil, Brasil. Vamo ver, velho. Vamo ver porque Nandão, tá ligado? Deu aquele ânimo. O Eric tá com 14, o Gabigol 13, né. Cadê o Nandão? Nandão tá ali, ó. Nando Costa. 8 gols. Tô com 8. Estamos com 8 gols. A Rascaeta também tá com 8, né. A Rascaeta também tá ali. E, cara, já virei o vice-artilheiro do Flamengo, mano. Vice-artilheiro do Flamengo em pouco tempo, em poucos jogos. Então, vamo lá. 8 pra 14. São quantos? Faz conta aí, vocês que é bom. 6 gols, rapaziada. 6 gols. Pensa rápido, ó. 6 gols de diferença pro artilheiro do campeonato. Dá pra chegar. Dá pra chegar nessa artilharia. E depois desse jogo que eu fiz contra o Grêmio, agora... O jogo contra o Grêmio foi o melhor jogo do Nandão no Flamengo, mano. Sem dúvida. E depois desse jogo eu tô sentindo que, mano, é agora. Agora é a hora que eu embalo. Agora é a hora que eu viro o cara desse título do Flamengo. Vamo que vamo. Rascaeta e Vitinho. O Renier no meio. O Renier tem que jogar, mano. O Renier joga demais. Pra cima do Cruzeiro. É um baita time esse time do Cruzeiro. Mas não quero saber, não. Vamo pra cima. Que agora eu senti firmeza em Nando Costa com a 10, mano. Tem que representar esse número 10 do Flamengo. O número de gols fica aqui na cabeça. 8. 8 gols. 8 gols. Vamo lá, Nando. Campeão? Eu acho que a gente vai ser. Porque os outros times tão muito mais ruins que nós. Muito mais ruins que nós. Olha essa frase que bacana. Mas os outros times tão muito pior que o nosso, cara. Nossa, não tá legal, mas... A gente tá melhor, né? A gente faz gols e tal. E eles não fazem. Boa. Zagueirão saiu jogando errado. Vai, Nando. O Lambreta. Tentei a Lambreta pra cima do Dedé. Não deu, não. É. O único dívida que eu pensei pra tirar o Dedé era Lambreta na hora. Vai, Dedé. Brinca. Brinca na minha frente pra você ver. É, mano. O zagueirão bobeou. Quase. Vai ser da hora. Imagina. Mete a Lambreta no Dedé. Mete o gol. Você é louco. Vira o rei. E lá vem o, mano, o Cruzeiro. Tá com o Thiago Neves. Tá jogando muito lá na frente. Tá tentando. Nossa, coitado do nosso lateral direito, o Clebinho. Vai de primeira. É nóis. Renier e Nandão. Olha essa dupla, moleque. Jogando muito. Lá do outro lado tem o Vitinho. Deixei pra ele. Cava. Cava. Ele deu rasteira. Essa bola, Nandão. Dominou. Não deu pra chutar, velho. Não deu pra chutar. A chance foi boa. Foi boa. Vitinho e Renier. Tá dando da hora, hein? Tá dando da hora. Olha só. Tá da hora esse meio de campo. Tomamos. Desarmamos. Contra-ataque. E agora, Renier. Bolão. Lá na ponta tem o Arrascaeta. É bola nele. Arrascaeta. Esse Cruzeiro. Sobrou Nandão na direita. E tentei surpreender o goleiro. Vi que ele tava de olho só, né? Ninguém esperava que eu enchi o pé ali, né? Enchi o pé. Só que eu chutei em cima dele. Ele tinha que ter chutado no Kandiká. Mas olha o Arrascaeta. Imagina, ele tentou pentear a bola. Aí perdeu o lance. Tinha que ter batido aqui, ó. Rasteirinho no Kandiká. Que era sem chance pro goleiro. Mas estamos na pressão, hein, Cruzeiro? Boa. Fiquizinho de cabeça essa bola. Vou tocar por cima. Vai. Lindo. Lindo. Renier dominou. Que que é isso? Faltou a experiência pro garoto ali, né, mano? Caramba, irmão. O toque do Nandão foi genial. A gente inverteu os papéis. E geralmente é ele que dá esses toquesão massa pra nós, né? Esse Renier joga a bola. Só que nós não conseguimos fazer o golzinho. Por enquanto, 0x0. Vai, Dedé. Brinca, Dedé. Dedé tá doido pra tomar um dibrezinho do Nandão. Eu não consegui passar pelo Dedé ainda. Daqui a pouco ele vai achar o dele. Uma bola no goleiro. Ai, ai, ai. Ai, 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 hein, goleiro? Nem precisa entregar uma pra nós, meu parceiro. Tô precisando. Tô precisando dos golzinhos. Tamo com oito. Em busca do nono. Vai. Lançamento do Vitinho. Tá muito longe. Olha o Dedé. Olha o Dedé. Deixei no chão o Dedé. Bolão do Vitinho. Agora conseguiu o dibre. Ele tocou o Nandão. Pro gol do Flamengo. Nove. Nove gols com a camisa do Mengão. Cara, eu achei que o Everton Ribeiro ia perder esse gol. Ele demorou muito pra fazer as coisas. Nossa senhora, mas deixou o Dedé no chão, hein. Não tem jeito. Se o Dedé tivesse ali perdado, ele não fazia esse gol. A sorte foi que o Dedé caiu. E ai, um gol de cabeça com a camisa do Flamengo. Eu acho que não tinha feito nenhum ainda. Cara, juro pra você. Eu falei, perdeu. O Everton Ribeiro perdeu. Dominou. Ó, ele demorou, demorou. Ai, eu falei, mano, eu vou passar. E quem sabe ele cruza, né? E ai, ele cruzou e eu consegui o gol. Mas Everton Ribeiro demorou demais pra finalizar. Ufa, mano. Que alívio. A hora que eu toquei pra ele, eu vi que ele não sabia o que fazer com a bola. Falei, mano, por que que eu fui tocar? Bateu aquele arrependimento rápido, tá ligado? Mas, ainda bem que ele foi esperto. Nandão também se movimentou rápido. Porque eu vi que não ia dar pra ele chutar. E ai, deu certo o gol. Mas, o início da jogada foi linda, velho. Deixei o Dedé no chão. Deixei o Dedé no chão. Ele veio bravo no carrinho. E eu deixei ele no chão. Ai, ai, ai. Ai, o cruzeiro chegando, o maluco foi passando todo mundo. Coitado do Dedé, velho. Eu gosto muito do Dedé, mas, Dedé, foi mal. Eu não tenho culpa. E vem ele de novo. Agora é outro. Agora é um outro ali. Eu tava cansado, velho. Tava descendo o cacete toda hora. Batendo em nós toda hora ali na frente. Falei, um é o meu consigo de abrir. Um é o meu de abrir, um é limpo. Boa bola. Vai lá pra cá. Vai passar? Vamos, Vitinho. Isso. Tabelinha. Linda. Olha o toque no meio. O Reinieta tá sozinho. Olha o Dedé, viu? Cara, é difícil passar por ele. Aqui nós toma. Ah, quase que dá certo. É difícil passar pelo mito, mano. Você é louco. Olha aí, o maluco debrou pra lá, debrou pra cá. Os caras, só que os volantes do cruzeiro estão bem ruinsinhos. Eles estão perdendo bola toda hora. Olha lá. Perdeu de novo, ó. E aí, coitado do Dedé, né, mano? Coitado do Dedé. Vamos, Reinieta. A tabelinha linda. Só cruza, devolve. 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 Bola veio. Deixei no chão mais um. É pênalti, juiz. Ô, louco, mano. Mano. Acabou. Ganhamos, mas isso aí era pênalti. Caramba, o cara me pediu o meu chute ali, mas ok. Deu certo. 1x0. Mais um gol do Nandão. Chegamos ao gol de número 9. Eu tô começando a decidir, mano. Falei pra vocês. Depois daquele jogo do Grêmio, tudo ia mudar. A gente vai ser o craque do Flamengo nesses últimos jogos. E tamo sendo. Dois jogos seguidos. Dando três gols. E dando a vitória pro Flamengo. Partiu. Agora é o Corinthians, se eu não estiver enganado. Meu time do coração, hein, mano. Chegamos aos 70 pontos. Agora, cara, são 11 pontos de diferença. 11. Mais um fica 12. 12 fica 4. Cara, eu acho que a gente pode ser campeão nesse episódio de hoje. Peraí. Vamos fazer as contas aqui que eu tô achando que a gente pode ser campeão agora. Quer ver? Vamos fazer nossas contas aqui, Nandão. Vamos ver, vamos ver. Deixa eu olhar aqui que Nandão é pão de matemática. E, ó, a gente pode ser campeão contra o Corinthians, velho. Vamos dar uma olhada nas contas aqui, molecada. Beleza. Falta um, dois, três, quatro, cinco jogos. Cinco vezes três, 15 pontos. Ah, não. A gente tá em 11 de diferença. Se a gente ganhar esse e o Inter perder, de 11 é pra 14. É, ainda não dá. Peraí. 14 faltando quatro rodadas. Cara, nas minhas contas, faltando 15 pontos. Tem 11 de diferença. É... Se a gente ganhar de 11, vai pra 14. De 14, faltando um, dois, três, quatro. É. É o seguinte. Se a gente ganhar do Corinthians e o Internacional perder ou empatar, já era. A gente é campeão brasileiro no Maracanã em cima do Corinthians. Em cima do meu time e do coração. Cara, a gente pode ser campeão agora, velho. A gente pode ser campeão do Campeonato Brasileiro agora. Cês tá ligado? Olha a reunião no elenco. É agora. Esse é o jogo do campeonato. Nos últimos campan... Nos últimos jogos eu tenho brilhado bastante. Cês viram aí desde o jogo contra o Grêmio. A gente conseguiu jogar bem. E é hoje. Eu vou fazer o melhor jogo da minha vida. Pena ser contra o meu Corinthians, né? Pra quem não sabe, eu sou corintiano. Sempre fui. Deixo bem claro aqui. Tenho vontade de jogar lá um dia. Mas o momento de eu ser levantar o meu segundo caneco do Campeonato Brasileiro. É a minha chance. É no Maracanã. Lotado. As duas maiores torcidas do Brasil. Vamos que vamos. É tudo nosso. Tudo nosso. Nada deles. Vamos lá, rapaziada, mano. O objetivo final pode ser alcançado hoje, né? Eu vim pro Flamengo pra jogar Libertadores e tentar o Mundial. Mas a gente deu azar de ser eliminado. E eu não ter jogado na Libertadores pelo Flamengo. Mas, mano. Se eu ser campeão brasileiro, o seu... Já tá top. Já dá aquele ânimo de volta pra gente poder voltar pra Europa com a cabeça no lugar, né? Eu precisava dessas férias da Europa. Precisava dar uma afastada do Borussia. Foi muita pressão chegar no Borussia pro moleque de 19 anos. Agora a gente tá com 20 completo. E a gente é muito novo ainda. A gente vai dar muita glória pra torcida do Borussia. Eu tenho certeza disso. Mas o momento, mano. Eu precisava vir pro Brasil. Eu precisava ter aquela... A sensação de ser craque de novo, tá ligado? No Borussia eu não tava conseguindo ser o cara do time e tal. Cheguei muito bem voando nos primeiros jogos. Mas depois a gente caiu bastante. Então eu precisava desse tempinho no Brasil. Apenas seis meses. Só que já tá de bom tamanho. Já tá ótimo, mano. Já tá ótimo. Ter conseguindo ser o cara aqui nos últimos jogos. É agora. Toma o toque. Que lindo a tabela. É agora. Nossa, esse time toca bonito. Desarmei. Vamos. Calma. Limpei. Ai, tentei a canetinha ali no Matheus Vital. Não deu muito certo. Escapou. Tá com o nós. E tamo na entrada da área. Essa bola vai sobrar, Manuel. Vamos, gente. Pressiona. Nossa, velho. Começamos bem. Começamos bem. Manuel. Perdeu. Andou na direita. Para o gol do Flamengo. Pode ser o gol do título do Campeonato Brasileiro. Pode ser o gol do título, irmão. Tá lá o Manuel dormiu. Coitado do Manuel. Mano, a torcida do Corinthians já não é fã de carteirinha do Manuel. Ele ainda me dá uma dessa. Aí é sacanagem. Nando Costa chegou. O Flamengo estava sem camisa 10. O camisa 10 era o Diego. Foi embora, né? E a camisa 10 estava voando. E aí eu na Europa, né? Triste pra caramba. Falei, mano. Quando chegou o propósito de empréstimo do Flamengo. Seis meses só. E eu vi que o time estava liderando o Campeonato Brasileiro. E a camisa era 10. Eu falei, não é possível. Eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa chance. Olha, de fora da área. Um golaço no Maracanã. É para ficar na história. É para ficar gravado na memória do torcedor que esteve no Maracanã. Contra o Corinthians. O meu time. Eu meto um gol desse, mano. Fora da área. E pode ser o gol do título do Campeonato Brasileiro. Só vamos. Está só começando. E o Manuel já me entregou a paçoca. Vamos embora, velho. Vamos embora. Vamos ser campeão. Torcer para o Inter perder lá também. Só que é questão de tempo. Agora eu sei que é questão de tempo para a gente ser campeão. Olha o Manuel. Mano, juro para você que me deu câimbra na hora. Aqui na vida real me deu uma câimbra agora. Caramba, o Manuel não é o dia dele, hein. Não é o dia do Manuel. Me deu uma entrada criminosa ali. Olha isso. Eu ia passando de novo. Mano, o Manuel vai sofrer comigo hoje. Eu vou colocar ele no bolso hoje. Ele está com a faixa de capitão ainda. Oh, eu podia deixar eu bater essa falta, hein. Boa, boa. Deixaram o Nandão bater. Espera aí, espera aí. Partiu o Nandão. Nandão, perna direita, perna... Ah, mano. Eu não esperava que eu ia ser o batedor ainda do ganho o escanteio. Fiquei emocionado. Ele tinha que ser um pouquinho mais de perto. Mas está lá. Nandão, batedor de falta ainda. Por cima, por cima. Viu por baixo mesmo o Nandão. Dominou. Está valendo. Tudo sai. Limpia os dois. Bateu o bolaço. Para o gol do Flamengo. Está valendo tudo isso aí. Dois gols do Nandão contra o Corinthians no Maracanã. E pode ser o jogo do título, mano. É para cravar o nome na história. Ainda está só no primeiro tempo. Cara, a defesa do Corinthians. A zaga do Corinthians com o Manuel Henrique. Nem o Cássio está jogando. Está o Kaique França. Cara, não está dando. Está dando dó da zaga. Olha isso. Que bobeira que deram. Eu limpei os dois, velho. Com o Dibre, eu limpei os dois. Limpei o Michel Macedo. E limpei... O Michel Macedo também é doído, hein. Eu sou corintiano. Eu posso falar. Michel Macedo, Manuel Henrique, Danilo Avelar. É triste. Toma o Dibre. Limpei. Colocado. No canto. Mano, a minha especialidade é bater colocado. Tirando do goleiro. Não tem jeito. São vários gols na carreira. E esse foi frio, mano. Eu vi que não estava. Eu achei que estava impedido. Não estava. Falei, peraí. Está vindo os dois lotados. Olhei e vi o Michel Macedo desse lado igual um louco. Olhei no retrovisor desse lado. Vi o Henrique igual um retardado. Louco. Falei, agora. Eu vou pisar na bola, frear. Ameaçar um chute. Eles vão passar lotado. E está lá, mano. Está lá. E vou para cima do Manuel. O Manuel já tem amarelo, hein. 2x0. Estamos ganhando. Passando. E olha lá. O Manuel, olha a pancada. Fico só esperando a pancada. Ele vai ser expulso. 37 minutos, mano. Ele tem o segundo tempo inteiro para nós. Só que também não pode dormir, né, Flavio? Vamos relaxar. Aqui é o Corinthians também, né, gente? Pelo amor de Deus. Vamos relaxar. Aqui é um time grande. É o Corinthians. Cuidado. Não vamos tomar um empate, não. E aí o Michel Macedo também vai tomar amarelo? Caramba. Os caras vão tudo ser amarelados. Vai expulsar uns três dias no segundo tempo. Boa bola. Bola vem. Tentei limpar. O Manuel está no meu cacanhar. Vamos, Nandão. Pedalou. Esperou a chegada. Limpou. Mais uma pancada. O Juiz deu vantagem. Vai ter mais um cartão. Cara, o que está acontecendo com os jogadores do Corinthians? O que é esse? Tiaguinho? Mano do céu. Os caras estão descendo a lenha em nós, velho. É o Tiaguinho. Fico olhando. Nandão pedalou. Chamou a responsa. E aí veio o Tiaguinho descer. Ele, ó. Deu aquela raspada. Deu aquela, né, raspada de... Canela de pedreiro. E vem bola pra nós. Bola parada. Vamos ver. Veio o cruzamento. Pro gol. Do Nandão. É o hat-trick, mano. Meu primeiro hat-trick com a camisa do Flamengo. É no jogo do título. É no jogo contra o meu time. Cara, o que está acontecendo, mano? O que está acontecendo, bicho? A zaga do Corinthians está perdida contra Fernando Costa. A zaga está totalmente perdida. Olha isso. De cabeça. Meu Deus. O Tiaguinho estava me marcando, velho. O Tiaguinho estava me marcando. Jesus... Renier. Monstro sagrado. Jogando muito. Olha o Nandão. De cabeça. Sem chance pro Kaique França. 3x0 o Flamengo ainda no primeiro tempo. Jogadores da defesa do Corinthians todos amarelados. 3x0, mano. Se o Flamengo... Se o Corinthians não trocar. Essa zaga. Não colocar alguém para... Não colocar o Ralf. Não colocar o Júnior Urso para ajudar no meio ali. A minha impressão é que o Corinthians está com o time reserva, tá? Se eles não mudar, eles vão perder, mano. Vão tomar sete. Vão tomar oito jogando desse jeito. Cê está maluco, mano. Fizeram quatro faltas. Porque, viu? O time deles está o reserva. Está o Kaique, Michel Macedo, Manuel. Então, o Snarvas. Que eu não sei quem. Achei que era o Henrique. Carlos Augusto, Richard. Meu Deus. Thiaguinho. Matheus Vittal, Sornosa, Dias e Gustago. Romero, Pedrinho, André Luiz, Fabrício Oia, Gabriel, Bruno Mendes e Felipe no banco. Mano do céu. O que está acontecendo? Eles vieram com o time reserva para o Maracanã. Beleza. Dominei. Eita, bicho. Olha o tamanho do Richard. Mano, está acabando. O Corinthians fez um gol ali agora. Minha placa não gravou, como sempre. Minha placa está sempre dando falha. Olha o lance. Olha a chance do Flamengo. Arrascaeta para matar. Bateu. Para o gol. Para acabar. Mano, sem chance para o Corinthians. Olha o goleiro do Corinthians. Ficou muito pistola. 4 a 1 em cima do Corinthians. No Maracanã. Eu fiz um hat-trick. Dei agora um belo passe ali para o Arrascaeta meter para o gol. E, mano, felicidade, rapaziada. Agora é só esperar o resultado final. Vamos esperar acabar o jogo. Como é que vai estar? Se o Inter perdeu ou empatou, a gente é campeão brasileiro. Então é só aguardar. É questão de tempo. Está aí. Deu muito certo esse ataque. Eu, Renier. Arrascaeta. Vitinho. Gabigol. Bruno Henrique. Todo mundo. Funcionou muito bem. Olha o gol do Arrascaeta. E está aí. 4 a 1 em cima do Corinthians. E, cara, só esperar a festa, rapaziada. Vamos esperar acabar. E vamos ver, né, mano? Vamos ver. O juiz vai apitar. Falta, o que, 1 minuto? 2 minutos? No máximo. 3 minutos de acréscimo. O juiz deu. Vamos ver. Vamos ver. Só aguardar. Só aguardar para ver o que vai acontecer. E aí, juiz? Mano, o que a gente apanhou hoje não foi brincadeira. O que o Manuel bateu na galera. A bola veio. O Arandão para trás. Só acaba, juiz. Eu quero ver se eu vou ser campeão, juiz. Acaba. Acabou. Fim de jogo. Fim de campeonato brasileiro. E a gente consegue o tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. Mano, eu sou duas vezes campeão brasileiro. Nando Costa. Pode falar o que for. Você pode falar o que for. Mas não interessa. A gente é campeão brasileiro. Duas vezes seguidas, né? Seguidas não. Uma foi no Santos. Aí eu fui para o Europa, ficou um tempo. Agora eu voltei. Campeão pelo Santos e campeão pelo Flamengo. Por esses dois gigantes do Campeonato do Futebol Brasileiro. Olha a taça, mano. Sensacional, rapaziada. Olha essa taça linda do Campeonato Brasileiro. Está aí levantando a taça. Campeão brasileiro com quatro rodadas de antecedência. Ainda faltam quatro jogos para acabar o campeonato. E eu sei que eu não joguei desde o início, lógico, né? Eu não mereço tanto essa taça como o Gabigol merece. Arrascaeta. Enfim, todo mundo que está no Flamengo desde o início. Mas, cara, eu cheguei nos últimos três jogos. Vocês viram o que eu fiz, né? Vocês viram o que aconteceu. Eu fiz dois gols contra o Grêmio. Se a gente perder aquele jogo, a gente poderia perder, né? Poderia cair num declínio muito grande. Então, eu consegui fazer dois gols contra o Grêmio. Fiz três gols contra o Corinthians. Fiz gol contra o Botafogo. Cara, é isso, rapaziada. Conseguimos, mano. Conseguimos campeão. O Flamengo é campeão brasileiro. Depois de... O Flamengo foi campeão em 2009, né? Cara, muitos anos atrás. O último camisa 10 do Flamengo que levantou uma taça de campeão foi o Adriano Imperador. E dessa vez, Nando Costa consegue ser campeão. É pouco tempo, mas vai ficar marcado na nossa história essa taça com o time do Flamengo. Tá ali, ó. 73 pontos. O Inter empatou. 60 pontos. Não tem como mais nos alcançar. Agora faltam apenas quatro rodadas. Eu fiz 14 jogos. 12 gols. Porque eu meti três no último jogo agora contra o Corinthians. E cara, eu só não vou embora. Não volto já pro Borussia, né? Porque eu poderia já simplesmente pegar minha mala e falar Flamengo, muito obrigado. Deu tudo certo no nosso objetivo. Não conseguimos ser campeão do Libertadores. Mas ok, mais um título brasileiro pro Nandão. Poderia pegar minha mala e ir pro Borussia. Mas, eu ainda brigo pela artilharia. Tô com 12 gols. E vamos ver como é que tá os caras ali na artilharia. O Gabigol meio que perdeu a posição mesmo. Sumiu no finalzinho do campeonato do Flamengo, né? Se machucou e tal. E isso deu uma sumida. Mas vamos ver como é que tá. Quem é mistoso da seleção agora. Mas eu tô fora da seleção nesses seis meses, né? Tem o jogo contra o Atlético Paranaense. O Fluminense. A Chapecoense e o Vasco ainda pra acabar o campeonato. Falta esses quatro jogos ainda. E, ó. Gabigol tá com 13. Cebolinha com 14. Eric com 15. Tá aí o Nandão. Festa no... Festa. Festa no vestiário. Cara, há muito pouco tempo aqui. A gente já consegue ser campeão. E é isso. Nandão foi campeão do Campeonato da China. Nandão foi campeão do Campeonato Brasileiro com o Santos. Nandão foi campeão Copa América. E Nandão foi campeão agora do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. São quatro títulos na nossa carreira. Um com seleção. Três com clubes. E três nacionais, né? Mano, é só campeonato top. Fui o melhor jogador da América do Sul na temporada passada. Nessa temporada, como eu cheguei na metade aqui no Flamengo. Cheguei no finalzinho. Não sei se vai dar tempo de eu ser o melhor jogador da América. Por isso que eu falo. A gente tem quatro jogos ainda. Dá tempo desses quatro jogos. Sei lá. Eu meter tipo dois gols em cada jogo. E aí a gente pode ser o melhor jogador da América do Sul ainda. Será que dá tempo? Não sei. Mas vai ficar pro próximo episódio. Esse aqui a gente já conseguiu ser campeão. Não tem mais o que falar. Então tamo junto, rapaziada. Vamos bater recorde de like. O meu objetivo aqui no Flamengo tá cumprido. Agora eu só tenho que catar e fazer meus golzinhos. Tentar ser artilheiro. Se não for, também não tem problema. O importante é que o título veio. Veio logo contra o meu time no coração, né? Contra o Corinthians. Mas é o destino, mano. Então é nóis, rapaziada. Enche esse vídeo de like. Somos mais uma vez campeão brasileiro. Dessa vez pelo Flamengo. Camisa 10 reinou, moleque. Tamo junto. Valeu. Abraço. E eu fui. Tchau, tchau.